Banco Central de São Tomé e Príncipe, a partir do dia 5 de novembro de 2024, entra em vigor a Norma de Aplicação Permanente sobre Operações Cambiais, NAP 06-2024, com vista a melhorar o funcionamento do mercado cambial nacional. A NAP, em apreço, regulamenta uma determinação da lei cambial que prevê que todas as receitas cambiais geradas pela nossa economia serem entregas no sistema financeiro com a finalidade de contribuir para o crescimento econômico do país. Com efeito, a partir do dia 5 de novembro, antes da realização de qualquer operação de exportação de bens ou serviços, bem como outras atividades que resolvem operações cambiais, deve o agente econômico dirigir-se ao seu banco ou despachante, no caso de bens, para obter as instruções necessárias. Para este efeito, será criada para cada exportador ou operador econômico com receitas e moedas estrangeiras uma conta especial no banco com o qual trabalha, designada de conta específica de receita, isenta de quaisquer taxas ou comissões. Por sua vez, a conta de moedas estrangeiras junto dos seus bancos para fins de importação será atendida com elevada prioridade. Este regulamento resulta de uma porceria estreita entre o Banco Central de São Tomé e Príncipe e diversas instituições e agências econômicas do país. Banco Central de São Tomé e Príncipe Vamos em conjunto construir um sistema financeiro resiliente. Banco Central de São Tomé e Príncipe Banco Central de São Tomé e Príncipe Banco Central de São Tomé e Príncipe Banco Central de São Tomé e Príncipe